Olá faturadores na cozinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Chefe Fernando Lima por aqui, meio sumido, muita correria. Pessoal, você que não é inscrito no canal, se inscreva aí, mais de 400 vídeos pra você ter uma renda extra em casa. E você que já é inscrito, meu muito obrigado, tá bom pessoal? Hoje aqui, mostrar pra vocês como é fácil ganhar dinheiro em casa aí, tá? Tem 200 reais? Fica aqui que você vai aprender, ó, uma rendinha extra aí, que você vai vender muito isso aqui e ter um bom lucro, tá? Levar pra vocês também, pessoal, curso completo de Mermitaria, o cardápio com 500 opções e a pochilha de montagens corretas do Mermitex, mais o certificado ainda está na promoção, apenas R$ 29,90, tá bom? Aproveita, o link do WhatsApp tá aí na descrição desse vídeo e no primeiro comentário, tá bom? Meio barulho aqui pessoal, que a gente tá fazendo almoço, tá? Aqui pessoal, é um X salada simples, tá? Você vai precisar de pouco dinheiro. Onde você vai vender isso aqui? Porta de escola, porta de hospital, oficina mecânica, padaria, às vezes você chega em uma lanchonete, deixa lá consignado, deixa lá que a pessoa vender, ela te paga, entendeu? Que não vender, ela te devolve. Isso aqui pessoal, dura uma semana, basicamente, aí, tanto bem resfriado, tá? O que a gente precisa aqui? De 200 reais, pessoal. Vai no atacadão, vai aí, em mega, em qualquer atacarejo, compra na promoção. Qual atrás de promoção? De queijo, de presunto, de hambúrguer, de tudo, tá? Pãozinho de hambúrguer pequeno aqui, tá pessoal? Então, aqui, o que que vai? Um molhinho, tá bom? Você faz aí com maionese mesmo, molhinho especial. Uma fatia de presunto, uma fatia de mussarela, um hambúrguer, tomate e alface. Fica essa maravilha aqui. Pessoal, sem desculpinha. Aí, depois de embalado, ele fica aqui, você etiqueta qual a data de validade, certos sete dias aí, tá bom? E também você pode vender quente, deixa na lanchonete, se tiver um micro-ondas, só a pessoa tirar o plástico e colocar no micro-ondas, 30 segundos. Pessoal, isso aqui você vai fazer aí, se você esforçar um pouquinho, além do trabalho que você já faz, você faz 3 mil reais vendendo isso aqui, tranquilamente. Só no Fatura na Cozinha, quem não quer. Grande abraço, até o próximo vídeo.